É o seguinte, moçadinha bruta abençoada, estamos começando a segunda parte da nossa caçadinha, uma caçadinha difícil, trouxemos uma cachorrada ponta firme, a cachorrada estava animada, preparada, aonde eu vim aqui, quem não viu a primeira parte, o porco correu no meio do pasto, aqui no meio dessa vacada, essa vacada braba, a vacada deu em cima dos porcos, era um porco, né, a hora que o cachorro veio passando, as vacas não deixaram de jeito nem os cachorros passaram, e eu tirei os cachorros e vou voltar lá no Guilherme, o Guilherme tá com a chorona, com a campina e com o pagode, e o pagode tá com a coleira estragada, ai meu Deus, 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 a gente não tá dando conta não, mas é fraco, olha aí papai quer dizer, nossa fé é muita, mas não é joão não, de dia é demais não então vamos dar a volta, né, com fé, mas encontra o pagode dei a volta, vim bem em cima e nem sinal, acho que esse bicho dobrou mesmo, é, já rodamos, já rodamos, nem sinal do Guilherme e dos cachorros onde foi da mãe do porco correu e nós vai no encalço dele a verdade mesmo, tô preocupado com esse porco, tô preocupado só com o pagode que é a campina, olha o Guilherme, pelo menos um nós já recuperou, é, nós não mata porco, não acha cachorro, vamos contar a história, ô Manfredo 01, quantas manfredadas foi dessa vez? hoje foi só duas, de longe mais de certo né, mais de três metros de distância de longe né, G2C, complicado né, quatro canto de polegada, só o canto ô Manfredo oficial, quantas que foi? ali o Manfredo aí, duas vezes, e aí longe também, mais dez metros de distância mas nós escutamos um toque de cabeceira, nós vimos os porcos, os porcos tá aí, falta nós firmar a taque e pegar os cachorros não tá achando não, mas raso de porco, menino do céu ô Wallace, ô Wallace, por que que o Guilherme tá errando os porcos? tá com desequilíbrio emocional, essa foi demais, meu amigo, ia dar uma rochada no homem, seis horas da manhã mas tá rindo pra caçar, ele tomou um enquadro que eu falei, não vai caçar não, vai ficar ruim pra ele e aí chegou ele na xinxa, sem dó mesmo, mas deu uma regulada boa, chega em casa, vai tá top, cozinha pra arrumar, banheira pra lavar e tá tudo certo e se as malas tiveram lá de fora aí? não, isso vai acontecer não, mas banheira... vai morar lá no caninho junto com os cachorros cozinha, esse trem, tudo tá lá pronto pra ele, pra ele chegar, ele pode ficar firme e vai dar certo olha o tanto de raso de porco tem um raso de um cachorro aqui tudo tá vendo esse fran olha o raso de cachorro encontramos outros rasos de cachorro aqui, é bem fresco entrou e passou ali olha o raso de cachorro acredito que é nosso cachorro mesmo acho que aqui ó, o porco pulou aqui aqui é onde o porco pulou e aí esse o porco deve ter entrado pra esse cerrado pra baixo aí o ex acompanhou o ex largou e vai voltar chegamos aqui na sede viemos aqui pra ver se os cachorros tinham aparecido por aqui não veio não ele tá correndo até agora tem que tá correndo um bicho pra ele não ter voltado nossa, peça um trem desse por isso que nós não matamos porco uma carnora bruta dessa esperando tem o lombo dos javali mas tem um pão barriguinha nossa, tá boa hein olha ele do céu caçar nós não caça não é comer onde nós é bom Manfredo só você que não Manfredou hoje Manfredo não teve oportunidade se eu atirar morre você sabe disso aí o que você acha dos seus dois discípulos Manfredo? você tá bem treinado? dois tiros cada um Manfredo eu compro munição é pra gastar mesmo é pra ficar guardadão nossa senhora agora vai ter que achar o cachorro tanto você tá comendo vai ter que pagar esse almoço e esse molhinho aqui esse molhinho da mão nossa, mas nós comeu pra comer desse jeito não é caça três vezes por semana dá ajeitada aqui pôr mais uma água no trem de limpar o vidro aqui porque tá com barro demais tá sujando muito e vamos com fé o trenzinho que tá difícil viu quando é um trem é outro eu comi muito mas Wallace pensa só é cara do homem do indivíduo tava boa a boia? igual a gente grande pior que só os carinhas de tropeiro melhor que só os carinhas de tropeiro o homem já tava dormindo antes de comer imagina aí cara o que você acha Marão? dá cinco minutos pra ele dormir? vou desligar o disjuntor agora agora vamos continuar nossas buscas olha que estranho raça do porco e do cachorro olha o tamanho do raça desse porco olha aqui o que que é? deixa eu ver olha o que que tá quente pega nele tá em vodka pra misturar nesse trem? só pinga 51 mesmo ganhei um litrão de pinga parece até comer com umas pedrinhas de gelo como é que chama isso? como é que chama aqui? esse aqui é eu não vi xixi de erva que você falou jet power jet power vai ficar doidão agora 4 horas da tarde né já tá mais de 5 horas procurando os cachorros Deus do céu o que que foi isso Alisson? uma bomba cabeça de negro sabia que você gostava eu tinha trazido mais pra você soltar pra nós não não deixa pra você soltar pra você mesmo soltar no Réveillon você viu que lá no Burlândia agora tá proibido né? não no Burlândia foi proibido o virador botou uma lei é proibido proibido comercializar produtos que fazem pay pay só pode fazer luz pra ajudar um pouquinho mais olha lá o tempão bom quem lembra ah agora sim pai vou falar uma coisa pra você falando sério mesmo dá uma trégua né não dá conta não protege aí cuida aí não é possível aí cada dia cada dia cada dia uma guerra diferente tá tendo um dia de tranquilidade aí como é que esses cachorros sumiram desse jeito? ai Deus foi só eu reclamar aí orar e pedir que já deu uma melhorada a Campina já tive notícia dela encontramos com o Magrinho na estrada e falou que ia estar lá na casa dela não tem nem como eu explicar pra vocês falar a distância o tanto que é longe porque todo tanto que eu falar não consegue realmente ilustrar o tanto que é longe onde esses cachorros correram não torcei pro pagode estar lá por perto pra você ver como que é as coisas ele falou que era 11 horas da manhã viu os cachorros pulando aqui no fim da cabeceira daquele cor da soja pra dentro desse cerrado depois eu vou ali pegar a Campina primeiro depois a gente vai descer aí pra dentro do cerrado pra ver se escuta se acha a notícia do pagode como vocês viram onde o porco pulou e onde os cachorros pulou Deus do céu ô cachorrada porcão não sei nem quantos quilômetros pra te falar mas é longe então o raço dos dois cachorros pulou pra baixo aqui com certeza o pagode e a Campina agora a Campina encostou naquela fazenda ali pagode vamos rezar pra nós achar olha nós chegando na fazenda onde que o cachorro tá agora já tá só uns 800 metros a coleira não atualizou não será que a coleira da Campina também deu problema? não é possível chegamos aqui na fazenda o cachorro saiu capaz de estar atrás da caminhada magrinha não é possível fala pra mim fala se vocês acham que tem alguma explicação um trem desse o cachorro tava aqui mas chegamos e ela saiu e ela não tá ai pai chegamos aqui na outra fazenda tremzão arrumada que o povo tá fazendo aqui mega estrutura de confinamento o GPS acabou a bateria mas por graça de Deus pela primeira vez em muito tempo que eu nem lembro que eu trouxe o carregadorzinho o cabo dele olha o pagode olha o pagode olha o pagode reza pra você Deus olha o pagode 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 olha que você é louco pagode eu to quase chorando filho eu to quase chorando filho eu to quase chorando filho olha o pagode aí pagode você mata nós tá aqui no cruzeiro tá aqui no cruzeiro no estradão ele tava voltando do cerrado pra cá agora a campina tava ali na fazenda e sumiu vem aqui no cruzeiro sabe aqui o cruzeiro que é o lugar que a gente ficou parado na pegueira caçada esperando pra encontrar com o Emerson sai escudo sai escudo eu to aqui no cruzeiro to chegando ai então né tá um pouquinho em baixo aqui na estrada Deus é bom filho olha lá essa campina é moçadinha Deus é bom mesmo educa judia mas é bom agora vou falar uma coisa não sei você viu o tanto cachorro que tava bem disposto tem mais um cachorro desse não correu do tanto que ele correu e ainda no fim do dia uma hora dessas tá nessa disposição e voltando lá pra encontrar com nós né muito longe chegamos aqui ó no tanque no piscinão aqui ó eles viram a campina descendo agora pegou descendo pro lado que nós tava que soltou né e o PS não atualizou não mas vamos atrás dela voltei aqui no Magrinho só por desencargo de consciência né se a cachorra coleira não tivesse funcionando e ela voltou aqui em vez de pegar descendo eu tava contando pro Alisson uma história ele não tá botando muito cuidado eu vou contar pra vocês primeiro leilão virtual virtual que eu fiz filmava o gado e passava na televisão não existia estranho de internet não uns 12, 15 anos atrás o primeiro leilão o primeiro lote de gado que eu filmei foi aqui nessa fazenda ela filmou uns toro uns toro não uns boiada bruta pesada pra confinamento tipo uma galotada dessa daí galotada de 14 pra 15 arroba no ponto de confinar porra histórias olha que arvrona mais bonita na entrada da fazenda o Alisson não tá prestando atenção nas minhas histórias mas eu vou prestar na dele ele achou a árvore bonita não vai filmar ele acha que é embalba meu pai falou que é amendoim vocês que entendem de árvore que manja dos pau vocês acham que isso é o que? o que vocês acham que é? conte-me foi que esse rastro aqui pulando pra baixo não tava que hora que nós passou tentando convencer o Wallace nós aproveitamos e mandamos os cachorros aqui quem sabe Campino não cola em nós chegamos aqui onde nós sortamos os cachorros ela não tá aqui oi Deus oi Deus oi Deus oi Deus nossa pulou quer soltar os cachorros? solta esses cachorros solta esses cachorros corre lá chama eles chama 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 os cachorros chama os cachorros com esse cachorros segura só o pagode tem que esperar a cachorra mesmo oi Deus oi Deus oi Deus e ai e foi aqui ela embaixo Seca lá embaixo. Seca lá na frente. Vai voltar pro prédio. Ó. Até grande o pretão. Não sei se deu pra ver. Tá dobrando. Vai atravessar a estradão. Não vai voltar pro brejo. Virou lá em cima. Parece que tá indo pro lado do milho. Manfredo, vai pro lá no milho aí. Vai pro lá no milho aí. Tô cercando aqui, Manfredo. Mata aí no milho. Corra lá pra esquina, Wallace. Corra pra esquina. Eu não sei, Manfredo. Vai descendo, Manfredo. Vai descendo. Vai pular lá perto da sua caminhonete. Vai descendo. Wallace, eu tô sem arma. Vem aqui pra caminhonete. Voltando, caralho. Vai pular lá no mesmo lugar. Pula pra cima, vai pular pra baixo. Vai pular no mesmo lugar. Vai voltar pro brejo no mesmo lugar que entrou. Tem alguém cercando aí perto? Guilherme, Manfredo, alguém chegou aí? Tô não, tô no meio do carregador. Guilherme, cadê você, Guilherme? Pega seu carro, Manfredo. Você tá a pé por quê? O pau tá quebrando. O pau tá quebrando. Pô, pulou ali, não deu pra atirar. Pulou ali, não deu pra atirar. Pulou pro otaião de novo. Vai descer pro brejo agora. Eu vou cercar aqui onde ele entrou. Ele vai voltar aqui. Passaram fogo no bichão. Não foi capaz que morreu. Foi um tiro só. Não acertou não, não acertou não. Só me fala, gente. Você acertou, não acertou. E quem que atirou? Só pra eu posicionar aqui, ui. Tá bacana, mano. Foi o Manfredo que atirou. Bota a bacana lá que vai sair lá. Ó a festa, Juninho. O Alan te deu três tiros ali, voltando do milho pra cana. Que ó, que ó, que ó, que ó, que ó, que ó. Pulou pro brejo. Tá muito adiantado os cachorros. Para, pagode. Pulou, 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 pulou. Ui! Que ó, que ó, que ó, que ó, que ó. Que ó, pagode. Que ó, o corrente aí, ó. Pulou aqui, pulou aqui, pulou aqui. Cheiro aí, ó. Que ó, que ó, que ó, que ó, que ó, que ó, que ó. Ai! Power on. Pequeno aviso aos senhores. Fudeu. Pulou pro brejo, atravessou pra cá a cana do outro lado e tá de noite. Um brejo total, atravessou pra cá a cana do outro lado e ele vai pra cair lá na beira do Tijuca. Ah, ih, nós tá enrolado mesmo. Também não tem juízo, né? É hora de soltar cachorro. Ó, o toque virou e vem voltando. Bora aí filmar minha cara, pra vocês não vejam a cara de quem fez arte. Soltar os cachorros, a hora desce agora, chuva em cima, de noite. Escutamos um toque bonito, errou. Dois tiros do Guilherme, três do Manfredo e dois ou três, você errou, Alas? Três. Três do Alas. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Eu larguei o toque lá e vim aqui buscar o Guilherme, coitado. Eu estava na chuva. Ai, que trem desorganizado. E nada da Campina. Ô, pai amado. Voltamos aqui, o pau está quebrando. Nós estamos metendo grito e mexendo com os cachorros. Para os cachorros ver se os cachorros da caminhonete late para os outros ir largando. Com corrente deu certo. Saiu aqui na caminhonete, agora os outros não querem largar não. É, meu pai. Agora a chuva apertou. Mas não dá conta de tirar os cachorros. Vamos ver. Está tarde com força. Que horas é? Pelo menos umas 7 horas da noite. 10h40. 10h40? 22h40. Conseguimos juntar os cachorros. Está faltando a Campina. E agora? Deve jeito não. Chegamos ali nas possíveis fazendas que a gente ainda não tinha ido onde ela podia estar. 11h da noite, as porteiras tudo trancadas. Vou embora para a cidade porque o Wallace tem que trabalhar. O Guilherme tem que cuidar dos cachorros. E eu dou uma piscada e amanhã de madrugada eu venho aqui atrás dessa cachorra. E ainda estamos pegando uma estradinha pesada viu. Barrenta, barrenta, barrenta. Podemos ficar paradão. Passamos do primeiro desafio. Conseguimos superar a estrada de terra. Chegamos no asfalto. Chegando no Berlândia bem graças a Deus. Olha aqui. O Wallace trouxe pãozão com portadela. Como nós almoçamos na face. Só vai comer esse trem hoje. Agora no final. Olha isso aqui filho. Se o pão já não tivesse bom a hora dessa. Olha a coca que não vai beber. A qualidade das coca. Trincando. Chegamos em casa. Meia noite pico. Descendo os cachorros. Ainda tem que tratar, ajeitar. Mas é isso. É isso aí né moçadinha. Não sei o que o papai do céu está querendo comigo. Mas tenho rezado muito para que ele me conte de verdade no fundo do meu coração. Para eu sentir. Não é possível que essa sucessão de fatos estranhos e difíceis que anda acontecendo com a gente. Seja um sinal, um aviso que não é para caçar. Ou o que vocês acham? Ou isso é porque eu tenho falado muito da palavra de Deus no meu canal. E muita gente me mandou mensagem falando. Quando você fala de Deus pode ter certeza que o inimigo vai fazer de tudo para te incomodar. Para você desistir do que você está fazendo. Sinceramente não sei. Mas vou seguir fazendo o que eu acredito no meu coração. Gosto de caçar. Gosto de fazer essas coisas. Acho que estou fazendo mal para ninguém. E gosto de falar da palavra de Deus. E sempre que eu sentir que eu tenho alguma mensagem interessante para compartilhar com os senhores. Vou fazê-lo. Valeu? Espero que tenha gostado dessa segunda parte da caçada. Estou cansado, chateado. Mais um BO, né? Dona Campina. Agora já deve ser quase uma hora da manhã. Eu vou dar uma descansada. E amanhã eu vou sair cedinho. Por volta de umas 5 horas. Eu quero estar amanhecendo. Eu quero estar lá nas fazendas para ver se eu encontro ela. Então acompanhe aí a terceira parte, né? Vamos ver se nós encontra Campina. Valeu. Abraço. Boa noite.